Uma curiosidade até, legal que você levantou isso, de quem nunca jogou bola, de quem está sempre do lado de fora. Vocês conseguem acompanhar minimamente o que está acontecendo nos outros jogos, quando um jogo depende do outro? Você, por exemplo, Hernandes, você gosta de saber do resultado que pode influenciar na tua vida, um resultado de terceiros? Não. Porque eu já tenho ali minha, mais ou menos, que se torna um ritual sem você pensar, na verdade, você faz tão em automático as coisas. Então, assim, eu chego no vestiário, independente se está jogando o jogo às sete, se está jogando às cinco os caras, mas eu nem sei, porque eu vou fazer meu aquecimento, meu alongamento, minha preparação. Então, assim, eu desligo completamente do que está acontecendo fora, depois do intervalo também volto já. Então, realmente, eu não procuro saber, mas não porque eu não quero, porque eu sempre fiz assim e... A gente falou de parcerias, Hernandes, você tem um parceirão, mas aí não é nem só de futebol, é da vida. No São Paulo, vivia grudado com você, Jean, jogador do Palmeiras, lateral, meio campista. Há quantas anos essa amizade vocês, em times rivais, conseguem se encontrar com a mesma constância? Com a mesma constância, não. Realmente, no tempo de São Paulo, a gente era o tempo inteiro. O tempo inteiro juntos. Djalma, era o dia inteiro assim. A gente jogava golfe com os pés ali. Era o tempo inteiro. No treino, depois, quando ia para casa também, a gente se encontrava. A gente ia no restaurante, ia para a igreja, ia para a igreja, sempre juntos. E agora é um pouco diferente. No rival fica mais complicado. É, mas até fora de campo, é difícil ver ele, porque eu falo que ele é fuleiro. Ele não manda uma mensagem, só não mandar uma mensagem, ele esquece os amigos. Não é mais, a gente se encontrou aí esses dias, foi aniversário da mãe dele. E a gente se encontrou... Olha que interessante. A gente se encontrou no jogo que teve agora, né, São Paulo e Palmeiras. Um a um. É, um a um, o jogo foi no sábado. Eu falei assim, boa, amanhã vai lá almoçar em casa. E aí ele foi almoçado, só por causa do jogo, a gente se encontrou no jogo e marcou o churrasco. O convite. Provavelmente porque terminou empatado, né, César? É, mesmo. Se tivesse ganhado nós ou eles, aí ia ficar um clima tenso. Fala aí, Rima, ali. Bom, o Conca é ídolo imenso no Fluminense e vai anos depois jogar no Flamengo. O torcedor tricolor já te perdoou? O que você sente assim no contato das ruas do Rio de Janeiro? Contato nunca tive problema. Nem na época? Não, eu nunca tive problema. Mas o torcedor, sei que já ficou sentido por isso, né. Mas eu tinha que tomar uma decisão também. Se você falar, eu não tinha escolha. Não era, o Flamengo, eu tava machucado, precisava me recuperar. O chinês não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. Eles não sabiam o que tinham que fazer. Falaram, não, arranja um clube pra você se recuperar. E quando eu fui pro Flamengo, aí foi quando o torcedor ficou contra. Mas na rua não tive problema. Se eles falam algumas vezes assim, ah, mesmo que você usasse a camisa do Flamengo, vou tirar foto com você. Com certeza não foi a mesma coisa que antes. O Diama até falou no comecinho do programa sobre a tua passagem, que infelizmente não foi tão feliz pelo Flamengo por motivos médicos. Como é que você resumiria o tempo que você passou por lá? Foram só três jogos, né? Só três jogos. A expectativa era gigantesca. Foi a grande contratação daquela janela e a coisa não aconteceu. Como é que você lidou com frustrações e tal? Como é que foi esse período? Ah, bem, eu esperava bem mais, né. Com certeza. Eu não me sentia bem na... Machucado, sabia que eu ia começar a jogar em julho, agosto. Eu tinha quatro, cinco meses pra entrega, pra devolver ao Flamengo aquilo que tinha feito, que tinha me ajudado na recuperação. Só que eu não consegui. Consegui porque eu precisava de ritmo e sabe como o futebol não... Futebol não te espera um cara, tá machucado, vai, tem que resolver. Eu precisava de jogo um pouquinho mais. Na Hotmart eu já fiz mais de nove mil reais. Apenas hoje, na Kify, já fiz mais de oito mil reais. E sabendo disso, eu desenvolvi um método pra você fazer sua primeira venda em 24 horas, sem aparecer e sem investir um único centavo. Toca aqui em Saiba Mais. Se você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro e ainda te pago mais 20 reais no Pix. Toca em Saiba Mais.